Mais denúncias de tráfico de drogas em Teresina. Olha lá no residencial Dandara dos Cocais, na região da grande Santa Maria da Codipe, um homem, um homem não né, um criminoso, um canalha cara de pau. Ele foi preso, suspeito de comandar uma boca de fumo. Você sabe que o canalha, este aí, este aí ó, ele teve a cara de pau de dizer que pratica o crime de tráfico de drogas porque não tem emprego. É, é rir pra não chorar, viu? Ele tem dois braços, tem duas pernas e uma cara de pau pra dizer isso. A reportagem que a gente acompanha agora é do repórter fazendeiro Miguel Mendes. Decoola comigo, balança. A equipe do 22DP recebeu denúncia anônima de que esse homem estava fazendo tráfico de drogas na região dos Cocais, aqui do Dandara dos Cocais, na região da grande Santa Maria da Codipe. A equipe foi até lá e constatou realmente que ele estava traficando. E ainda tinha uma arma de fabricação caseira que ele usava para a sua segurança e garantia também a segurança das pessoas que compram a droga dele, no caso, os usuários. Um traficante bastante genioso que tinha o seu esquema de trabalho e também a arma para garantir a segurança dele. Só que os policiais conseguiram fazer a prisão dele e todo o material que estava em poder dele. A gente pegou lá com ele balança de precisão, vocês podem ver aqui. Pegamos aqui a droga que ele estava vendendo. Ele é um pequeno traficante, a gente pega de 100, 150 gramas por dia para revender. Pegamos também dinheiro trocado e pegamos aqui algumas munições dessa arma de fogo aqui, que calça calibre .38, como vocês podem ver aqui, munição nova, viu? Uma arma letal, você pode ver que ela é de fabricação até grosseira, mas ela tem uma engenhoca aqui que ela dispara com a sua devida letalidade, entendeu? Eu estava vivendo essa prática ilícita, aquela velha conversa, diz que a coisa está difícil, não tem emprego, mas isso aí não justifica não. Polícia Civil está atenta, recebemos a denúncia, fizemos a investigação e aqui ele vai ser autor de flagrante.